Olá pessoal, eu me chamo Rony Maciel, ensinei a estrutura do curso SolidWorks Simulation Standard. Sou engenheiro mecânico, tenho quase 10 anos de experiência com um projeto de peças e componentes envolvendo métodos e elementos finitos. E meu objetivo nesse curso é ensiná-lo a utilizar a ferramenta SolidWorks Simulation Standard para a realização de unidades estruturais e estáticas de peças e montagens feitas no SolidWorks. Nesse curso a gente irá cobrir uma emenda que envolve conceitos desde a introdução ao método dos elementos finitos como as ferramentas que nós iremos utilizar dentro do SolidWorks Simulation para a construção do nosso modelo para a realização de uma análise bem sucedida. A gente vai trabalhar com diversas lições, essas lições serão apresentadas em formas de estudos de componentes então a gente vai tomar um componente como referência para a realização de uma determinada análise vamos atribuir nesse estudo material para o componente, condições de carregamentos, condições de restrição quando a gente estiver trabalhando com montagens nós vamos também atribuir condições de contato vamos estabelecer a discretização do modelo de acordo com uma malha que seja conveniente e vamos apresentar e entender melhor o processo de interpretação dos resultados obtidos através do método dos elementos finitos. Então nesse curso a minha intenção, meu objetivo final é apresentar todos os conceitos necessários para que você consiga realizar de forma bem sucedida uma análise estruturada estática de uma peça ou de um componente dentro do SolidWorks Simulation. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto